A pergunta é, pode fazer cookie sem açúcar mascavo? Ó, se você quiser um cookie que fique chewy, que fique gooey, que fique macio no centro, crocante nas bordinhas, o clássico dos clássicos dos cookies americanos, a resposta é não. Não pode ficar sem o açúcar mascavo. Meu nome é Lívia, seja bem-vinda ao último cookie do pacote. Se for a sua primeira vez aqui no canal, por favor, se inscreva e clique no sininho de notificações pra você não perder nenhuma receita aqui no canal. Mas só se você for um verdadeiro fã de cookies, biscoitos e bolachas. E hoje eu tô aqui pra tirar sua dúvida, se pode fazer cookie sem açúcar mascavo, né? Já te respondi que não, não pode. Isso porque o clássico dos clássicos dos cookies americanos levam na lista dos ingredientes sempre dois açúcares. O branco e o mascavo. E tem um motivo pra isso. O açúcar branco vai ajudar o cookie a ficar mais crocante, ele vai absorver a umidade. E vai também ajudar a massa a dar aquela esparramadinha conforme ele for derretendo. Já o açúcar mascavo, ele ajuda os cookies a ficarem mais macios, mais úmidos também. Isso porque eles conservam ainda o melaço da cana. Tem 10% do açúcar mascavo mais claro e uns 20% no açúcar mascavo mais escuro. Por esse motivo que a gente precisa da combinação dos dois açúcares. As bordas vão ficar crocantes por causa do açúcar branco. E o centro vai ficar macio e úmido por causa do açúcar mascavo, que ainda tem esse melaço. E é assim que a gente cria a textura perfeita dos clássicos cookies americanos. Porém, eu sei, existem receitas de cookies que não levam açúcar mascavo. Porém, quando não levam açúcar mascavo, eles não ficam chewizinhos. Eles não ficam grudentinhos. Que é o caso das receitas que a gente tem aqui. Do cookie recheado de brigadeiro, o cookie red velvet. Ó, dois exemplos assim pra você saber. Mas que não deixam de ser deliciosos. Porém, eles não entram no hall dos clássicos. O importante mesmo nisso tudo é a gente testar receitas pra saber qual é a nossa preferida. Qual é a nossa favorita. Com ou sem açúcar mascavo. E aí, se você quiser fazer sempre cookies americanos na sua casa. Deliciosos. Quer ter sempre ideias. Você pode adquirir um ebook com 34 receitas de cookies americanos. Que eu também te falo os 10 segredos e a fórmula mágica. Além de dicas de armazenamento e congelamento. Ideias não vão te faltar. Eu vou deixar o link no ebook aqui embaixo na descrição do vídeo. Divirta-se e boa fornada pra você.